Música Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso programa de MAURIP O programa que tem como objetivo de mostrar a visibilidade Das crianças, das madrasas, de todas as crianças, de qualquer madrasa que for E também para poder conhecermos as nossas crianças, as crianças de qualquer madrasa Então inshallah, alhamdulillah, hoje temos como uma convidada, uma das alunas Que nós vamos ter essa oportunidade de nos conversar com ele Que está aqui diante de nós E vamos começar com isso Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh O seu nome, por favor? Nazia Bakaraj Onde é que você mora? Nos Benenenses Quantos anos você tem? 14 anos Onde é que você estuda a madrasa? Que madrasa você estuda? Simo 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 tem várias madrasa, tem madrasa central, temos João Cheiro, temos lá no Ademo Então onde mais ou menos estuda? Comunidade didâmica Na madrasa central, é isto? Sim Ok, masha'allah Então a escola que classe estás? Décima classe Em que escola? Escola secundária de Nambu Ok, masha'allah Então, estás há quanto tempo lá nascimos? Ou com que ano você entrou? Ou que ano que você entrou? Começou a estudar na comunidade islâmica de Moçambique? Entrei com 10 anos Com 10 anos E agora estás no católico de casa, mais ou menos, aproximadamente 4 anos que estás aí, dentro de 4 a 5 anos, é isto? Sim Será que lá já aprendeu alguma coisa? Que curso estás a fazer na primeira, segunda ou terceira classe? Ou estás a fazer curso de Hifiz? Na segunda Na segunda Ok, masha'allah Subhanallah Que Allah subhanahu wa ta'ala dê-te mais conhecimento para poder, mais força e conhecimento para poder, masha'allah Estudar, conseguir ler o Quran Mas assim, já sabes ler o Quran ou ainda estás a tentar? Ainda estou a tentar Ok, masha'allah Insha'allah Com o tempo vai conseguir ler o Quran, porque isso é o sonho de todos e todas as muçulmanas de um dia saber e conseguir ler o Quran, insha'allah Então, Nézia, o que veste apresentar? Kassida Uma Kassida nasheed, levou ao Nabi sallahu alaihi wa sallam Ok, insha'allah Então, o palco é todo teu, pode começar com o seu nasheed Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu La ilaha ilala La ilaha ilala La ilaha ilala Ele criou os céus e a terra e os animais e todas as plantas Ele criou Ele criou o ser humano Ele criou o ser humano Para lhe louvar e lhe adorar Para lhe louvar e lhe adorar Para lhe louvar e lhe adorar Não há ninguém igual a Allah Não há ninguém igual a Allah Não há ninguém igual a Allah E como sendo ela O criador de tudo Dos animais e do universo em si Então, insha'allah Isso é muito bonito nós ouvirmos essa criança Cantar a louvor de Allah subhanahu wa ta'ala Então, insha'allah Nós não temos como muçulmanos Ninguém pode ter limite Ao elogiar Allah subhanahu wa ta'ala Porque ele merece todos os elogios Sempre nós sempre Quando começamos com qualquer coisa Com a nossa oração Nós sempre falamos Alhamdulillahi robillahi alabin Primeiro elogiamos ao nosso querido Ao nosso Senhor Que é o nosso Criador O Altíssimo Que louvado seja para Allah subhanahu wa ta'ala Todos louvados e para Allah subhanahu wa ta'ala Então, esta menina está elogiando os favores De Allah subhanahu wa ta'ala Então, vamos voltar a conversar com ela Com a nossa aluna Názia, como é que está já havendo Sendo assim Estudas na madraça central da cima É isso, né? Sim Será que nesta madraça Como é que O ensino lá Como é que está ocorrendo Como é que está sendo suas aulas aí Lá na madraça Alhamdulillah Tudo estar tudo bem Alhamdulillah Então, será que Ainda tens aqueles sonhos De ultimar lá Estudar os seus estudos Lá na comunidade de Moçambique Ou ainda Pensas em mudar de madraça Para poder ver outras madraças? Não 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 tenho o sonho de sair daí É só a primeira madraça Ou já vim a estudar em outra madraça? Já estudei outras madraças Que madraça que você estudou mais? No abuxa No abuxa Ok, Inshallah Então que Allah subhanahu wa ta'la ajude Que você consiga acabar A torja Inshallah Ou um dia começar a ler o Qur'an Então, na parte da escola Você está estudando que escola? Na secundária Não Ok, Inshallah Então, será que Tens algum sonho depois Porque todas as crianças Sempre quando estão a brincar Tem aquele sonho É para crescer Você quer ser como fulano Ou quando quer ser Quer ser este O que você gostaria de ser mesmo? Gostaria de ser uma professora Uma professora? Ok, Inshallah Que Allah subhanahu wa ta'la ajude Que o sonho desta aluna Seja concretizada com sucesso E seja uma grande professora Uma doutora Que vai poder ajudar As outras crianças Inshallah No futuro Então, Nazia Dando as suas últimas considerações Beijinhos Abraços Salamos A quem você vai mandar? Minha mãe Só para tua mãe? Minha irmã Também sou tua irmã, né? Sim Ok, Inshallah Então, para aquelas crianças Que não estão a estudar Qual é o conselho que você dá a eles? A ver é a madrasa Sou madrasa Se vocês vão começar a estudar madrasa A escola não pode estudar, né? Não A escola também A escola também, né? Ok, Mashallah Subhanahu wa ta'la Então, Inshallah Vamos terminar aqui com essa nossa edição Inshallah Até a próxima edição Dizendo Vou dizer Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Tchau 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 Tchau